Os números são de um relatório da ONU, divulgado nesta segunda-feira em Kiev. Em 26 de julho, pelo menos 1.129 pessoas tinham morrido, entre elas civis, militares e membros dos grupos armados, desde o início dos combates, em meados de abril. Mais de 3.442 ficaram feridas. O levantamento acusou os dois lados do conflito de usar armamento pesado em zonas residenciais. Nesta segunda-feira, o exército ucraniano entrou em várias cidades controladas pelos separatistas pró-russos. Os confrontos perto da área onde um avião da Malaysia Airlines foi abatido impediram o acesso de especialistas australianos e holandeses ao local da queda. Em um comunicado, a alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Nave Piley, declarou que a derrubada do voo MH17 com 298 pessoas a bordo poderia ser considerada um crime de guerra. Obrigado. 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 Obrigado.